A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Apresentando-me, apresentando-me ao Quartel General Acabei de entregar o pedido e vou estacionar meu Fantomas Já voltei E tá tudo bem? Está tudo bem. Onde diabos estava? Onde? Onde se meteu? Onde? Mas, seu Madruga, é que o senhor bateu com tudo no meu fantomas e depois eu encontrei o Totó e depois a minha maçã e depois mais um monte de coisas. Essa minha vida não é fácil. Ai, Kikinho, ai, Kikinho. Olha, quando você vai aprender a ser uma maravilha... um raio de sol, um bumbum, uma beleza como o mar. Olha, seu Madruga, não acha que está exagerando? Sim. Ai, o que foi, o que foi, seu Madruga? Pamela, Pamelinha, e todinha para mim. Bom dia, seu Madruga. Bom dia, como você está, Pamelinha? Você manda e eu obedeço. O que você vai querer, Pamelinha? Ele chegou abusada. Agora, com certeza, o seu Madruga se acalma. Como é que é, Kiko? Que nada, nada, nada. Eu estava falando sozinho. Ah, isso aqui é para o senhor, seu Madruga. Para mim, Pamelinha? É um presentinho que eu trouxe para agradecer todas as suas atenções comigo. Não, 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 não. Cai fora, Kiko, cai fora, eu já disse que é só para mim. Tudo sempre para o senhor, tudo para o senhor e para mim, que o raio me parta. O que foi que aconteceu, Kiko? O que você tem, Kiko? Nada, é que eu não posso pensar em voz alta. Ah, vai, Kiko, não fica triste. Você também vai ganhar um presentinho. Ah, tá. Olha só. Kiko, Kiko, Kiko. Kiko. Kiko, Kiko. Kiko, Kiko. Olha, Kiko Ela é bonita, né? Quem é ela? É a Nena, a minha sobrinha E ela também te trouxe um presentinho Nena, esse aqui é o Kiko Oi, Kiko Eu também te trouxe um presentinho Fui eu que fiz sozinha Muito obrigado Nena, se chama Nena, né? É Oi, Nena Eita Ai, sua madruga O que foi? Você não gostou da minha torta? Não, eu gostei da sua torta Quem não gostou foi o seu madruga Não, 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 calma, sua madruga Ai, Nena, não se preocupa Olha, eu também tenho uma coisa pra você É verdade? O que é? O que é? Bom, estende a sua mão e fecha os olhos E não pode abrir, hein? Não Eu já tenho? Eu já tenho Tá aqui, ó Isso Eu só posso abrir? Já pode abrir, sim Que foi, Nena? Que foi, Nena? Não vai abrir, não, peraí Calma, calma, calma Coitadinho Olha aqui, olha aqui Olha aqui, seu pedaço Olha aqui Que diabos você fez pra Nena? Nada Eu só dei de presente pra ela, meu sapinho Mas sai já daqui com esse animal Seu índice Sai daqui Acalmem-se, acalmem-se, por favor Fiquem calmos, calmas Eu não entendo as mulheres Já está se sentindo melhorzinha? Oh, escuta uma coisa Talvez ele seja um príncipe E tenham que dar um beijinho nele Sai daqui, Kiko, caramba Vocês, por favor, acalmem-se Calma, viu, Famelinha? Entra, por favor Entra, eu vou te dar um calmante Calma, Nena, eu já vou É, um calmante Você fica aqui Nena, não fica brava comigo Olha, meu sapinho não quer Ele não quer mais nada Eu quero te dar outra coisa Nada de sapos Tá bom Nada de sapos Já foi embora Mas o que você acha De uma tarântula peluda Bem grande que eu tenho? Não Não Uma lacraia? Não, não, não Não? Não quer um caranguejo malvado? Ai, não Essas coisas não Você gosta de chocolate? Sim, sim Chocolate, sim Tá bom Eu vou te dar Seu Madrugar O que é? Me dá A maior caixa de chocolate que tiver Saindo Com licença, Kiko E nós tem uns que vem leiteado que são Aqui está, Kiko Obrigado, seu Madrugar Epa, epa, epa Quem vai pagar isso? Ah, é verdade Dá licença, um minutinho É, 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 isso Vai pagar O chocolate Kiko Por favor Pensa direito Essas são suas economias Olha, vai Olha só Seu Madruga Seu Madruga Me desculpa O que foi? Seu Madruga Seu Madruga Ai, meu Deus Seu Madruga Mãos para o alto Tadinho Pobrecinho Tá duendo muito, seu Madruga Ai, que tragédia Não fica nervoso, meu Não se esquece da sua úlcera Do estômago Das freirinhas Eu disse Mãos para o alto Senhor, não fique aí parado E vai logo buscar um médico É, isso mesmo É um assalto Ai, isso é um assalto Ai, Jesus Maria José Mas como Jesus Maria José É, se lê um som Levanta a mão, Kiko Levanta a mão Vamos para cima O que é que o senhor quer, moço? Não fale nada, hein Não fale nada Que não vai acontecer Nada O que o senhor quer? Espera, espera Que eu já falo Não, o senhor está com coceira Se quiser eu julgo só É que eu estou procurando E não encontro Se quiser eu seguro isso aí Para o senhor poder procurar melhor Tá bom, pode procurar Kiko Obrigado, meu Tá aqui, tá aqui Leonardo, isso aqui é dele Não, não, não posso Não, não, não posso Não, não, isso aqui é dele Não 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 pode pegar coisa dos outros Eu achei Vai, pega aí, pega aí Obrigado, menino Que coisa, coisa muito feia Eu consegui achar O que você não me deu pistola? Porque é dele Porque é dele Cale-se Me dê em tudo O que tiver nesta lista Mas eu não posso Abaixar as mãos Abaixa, pega e levanta de novo Tá Mas não consigo ler assim Como não consegue ler assim, hein? Você não tem olhos? Eu tenho, mas é Melhor abaixar as mãos, né? Só um pouquinho Só isso Dez quilos de açúcar Dez sacos de milho Dez pacotes de farinha Café com leite Manteiga Presunto Torradas Pão de forma Patê 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 Doce Doce Chocolate Chiclete 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 E todas as coisas afins Olha, moço Mas isso é muita coisa O senhor tem carro Ou o que a gente faz e entrega? Como? Não se mexa Não se mexa Não se mexa Fique quieto Fique quieto Kiko Kiko, vem cá Ô, senhor Madruga Olha aqui, ó Olha aqui, olha aqui Não, não, não Por favor, Kiko, não Por favor Olha, eu juro que não faço mais você trabalhar tanto Tira isso daí Tira isso da minha frente Presta atenção, senhor Madruga Eu acabei de descobrir, ó Ó, ó Ó Viu? 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 A pistola é de água Era isso que eu queria falar Mas você me assustou De qualquer jeito Anotar a placa O que é isso? Isso É um ladrão que queria fazer coisas horríveis E você só pode sentir Eu? Você salvou Isso mesmo Eu? Eu mesmo? Puxa vida Quando você chegou, ele caiu Eu sou melhor do que os e-mães Eu sou melhor do que os Thundercats Eu sou um super-herói Ele é um herói? Ai, eu madrugais Saiu, Kiko Pega ele Isso Não vai sair daqui Nico, chame a polícia Tá bom, seu madruga Não, não, não Polícia, não Polícia, não É a primeira vez que eu faço isso Eu juro pela cinza da minha mãezinha É a primeira vez que eu faço isso A sua polícia está morta? Não, mas ela fuma muito Ah, engraçadinho de você Sendo tão engraçado Acha que eu vou acreditar No que você fala? Me escute, por favor Já na polícia Não, na polícia Não, na polícia, não Me escute, por favor Calma, espera, espera, seu madruga Deixa ele falar Mas o que é? Me escute primeiro É mesmo, seu madruga Dá uma chance Isso é assim? E deixa ele ir embora Tá bom, tá bom, tá bom Mas eu lhe digo uma coisa, hein Eu não vou acreditar em meia palavra do que ele falar Vamos ver Vamos ver Estamos ouvindo Fala, fala Ô Nick O quê? Eu tenho uma mulher e sete filhos E faz três meses que estou desempregado Eu tenho dinheiro Não tenho o que comer Ô e por que o senhor não se prega? Porque ele não tem dinheiro pra se pagar Como eu dizia Eu tenho uma mulher e sete filhos pra manter Estou há três meses desempregado Nossos sete filhos morrem de fome Mesmo ele não tem dinheiro pra se pagar Ringo essa história. Bom, é que, na verdade, eu... Mas como, Silvio, se comove com essa cena? Imagina a casa com muitos buracos nas paredes. Uma ou outra janela. E as crianças, coitadinhas, morrendo de fome. E não são um, nem dois, nem três, mas são sete. E o acaminho. E o acaminho. Imagina, quase oito crianças com a boquinha aberta. Esperando que o pai leve comida e não leva nada. E os pobres desnutridos, pobres desnutridos, quase morrendo. Então obrigam o pai a sair para roubar, para que leve algum alimento para os filhos. Ah, sim! Tá bom. Tá bom. Olha! Sim, senhor. Andá, pode ir. Ah, angelio. Anda, senhor. Pode ir. Senhor, eu não tenho mais do que estes trocados, mas... Mas a gente dá-los para os seus filhinhos, tá? Seu Madruga, seu Madruga, como é que é? Não vai ficar dando uma de um abraço aí? É, seu Madruga. Não, não, farei a minha boa ação de hoje. Vamos ver. Fico de tudo que este senhor precisa para começar a comer nos filhos. O senhor quer um pouquinho, vai levar coisa para cá. A porquinha vai precisar disso tudo? Não, olha, olha, olha. Ei, seu Madruga, quanto dinheiro. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo isso? Olha, aqui tem mais. Dá para ele, dá para esse senhor. Para os filhinhos dele que estão morrendo de fome. Anda, vai. Seu Madruga, mas esse dinheiro é meu, é das minhas economias na mão da minha porquinha. Mas é uma esmoilhinha, não é? Anda, dá para ele, dá para ele, dá. Tá bom. Toma, seu Dimas. Mas pega tudo isso para também poder comprar umas roupinhas para os seus filhos. Olha aqui, Kiko. Kikinho, Kikinho, por favor. Dá alguma coisa para ele da venda para que ele leve comigo para os filhos. Não, 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 não. Isso, pode deixar seu amigo. Anda, anda. Eu acho que eu peguei. Aqui tem uma caixa. Aqui, daqui, daqui. Um pouquinho disso aqui, ó. Isso. Pega uma coisinha ou outra. Isso aqui também. Isso também. Ei, 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 peraí, peraí. Mais uma lágrima dessa. E agora mais um... E agora mais um... O que foi? Lembre-se que eu sou só o encarregado da venda e não o dono. É, mas depois o senhor recupera, aumentando os preços. Aumento... Tá bom, tá bom, tá bom. Pega, coloca mais um cafezinho. Mais um cafezinho. Olha a língua, hein? Ai, ai, ai. Tá bom. Me dá licença. Toma, seu Dimas. Ah, obrigado, muito obrigado. Em meu nome, de toda a minha família. Algum dia eu voltarei para pagar tudo. Eu primeiro vai comer, tá bom? Depois a gente tem. Obrigado. E não vai roubar mais, hein? Ai, seu Madruga. O senhor é um bom homem. Ai, Pamelinha, Pamelinha. Tchauzinha, seu Madruga. Que Deus te abençoe, Pamelinha. E você também, Kiko. Eu? Eu porque... Saiu pela tangente, hein? Nós dois, né? Porque o senhor também levou... Digo, o senhor também, no fundo, é bonzinho, seu Madruga. E só usar o quê? É, é verdade. Você acha? Sim, como não. Caramba, mas... Você é que tem que se cuidar. Por quê? Com as coisas que faz. Por quê? Porque algum dia até os animais vão vir pedir esmola. Não, seu Madruga. Não, seu Madruga. É melhor parar de falar. Olha. Ai, meu Deus. Mas o que é isso? Não, não, não. Fica bravo comigo, não. Ele, isso é não é culpa minha, não. Seu Madruga, eu não fui eu. Não, eu não fui eu, não. O que é isso? Olha só. Olha só. Não, não. Não é culpa. Não é culpa. Não é culpa. Não é culpa. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL